Passi! Jonguó! Uh, tá fluente, mandarim! Só falei uma palavra, mas tudo bem. Ainda mais nos 50 anos da amizade de Passi e Ranguó, mais que amigo espanhol, meu! Uh, já tô aprendendo os jongués da vida! E nasci na clá, já vez mais se aprende português, expandir intercâmbio cultural é bom demais! Sabe uma coisa que é boa pra expandir? Trem-me-me! Logo, logo, vamos construir ferrovia transoceânica e te conectar com dois oceanos! Bem-vindo à nova rota da seda! Ai, mas isso vai ser tão caro em dólar! Que mané dólar! Maior parte vai ser em moeda local! Muito mais rápido e prático! Ai, eu te daria aquele abraço, China, mas você tá tão longe! Deixa disso! Agora voos direto pra Jonguó já são realidade! Estamos cada vez mais perto! Uh, eu ouvi expedição pra China! Eu ouvi expedição pra China! Eu ouvi expedição pra China! E depois está com muito bom! Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirei. Obrigado.